A luta de famílias para que a Anvisa regularize o cultivo de maconha para uso medicinal ainda é grande no Brasil e agora ganhou mais um novo capítulo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou neste mês que Margarete Marcos Paz da Sofia, de 8 anos, plantem a cannabis ativa, nome científico da maconha, em casa. A menina tem uma doença rara chamada síndrome de Hatch, um tipo de epilepsia resistente aos medicamentos tradicionais. Assim que ela nasceu, começou a luta da família. Nós usamos de tudo o que você pode imaginar, do arsenal que tem à disposição dos anticonvulsivos, mas nada controla de uma forma eficaz. Após o início do tratamento com o extrato da maconha, os pais de Sofia puderam perceber de imediato a melhora na sua qualidade de vida. Para a Sofia, ele teve um controle das convulsões dela cerca de 60, 50%. Ele não teve o controle total, ele teve um controle parcial, o que para a gente já é um ganho. A gente também conseguiu, por vários períodos nesses três anos e meio, tirar outros medicamentos também, que são muito mais fortes e tem outros efeitos colaterais mais pesados. Então, isso para a gente é muito bom. Hoje, no Brasil, apenas três famílias possuem licença para a plantação da erva. E a maioria faz esse plantio de forma clandestina. Para o advogado do casal, a autorização abre caminho para novas ações. Eu acho que é importante essa questão dessa liminar, porque ela pode servir de subsídio. Não só essa, como outras. Para Margareth e Marcos, a batalha foi vencida. Mas a luta continua. Eles fundaram agora a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis e pretendem ajudar muitas outras famílias a conseguir um tratamento apropriado para seus familiares. É uma alternativa terapêutica muito importante, com resultados excelentes. E a gente tem que, na verdade, popularizar, porque ela pode beneficiar muita gente. E muitas vezes é até uma questão de qualidade de vida, né? Mas muitas vezes é até uma questão de vida ou morte mesmo, né? Mas muitas vezes é até uma questão de vida.